Boca a Boca Magazine do Teatro Viriato Em parceria com a Rádio Jornal do Centro No Olho do Furacão Dizem que no olho do furacão se sente a calma Que não há turbilhão Que até se esquece o ruído Começo o dia, a meio da noite, com notícias de mortos E de feridos Porque eu rodei a ultrapassar obstáculos Termino o dia num hospital onde me perco pelos corredores Depois fecho-me numa cozinha onde faço um jantar mal amanhado que como por obrigação A seguir entro num ensaio, depois preparo o dia seguinte Registo as novas medidas do governo para as deslocações, para as escolas, para os comerciantes, para os eventos culturais Ainda desencanto tempo para sarar um ou dois desencontros Rever e comparar as últimas estatísticas globais Avaliar as múltiplas mudanças de plano, as coisas, os pormenores A agenda que já não preenche Cada dia uma estreia Sem saber se o que faço ou quero fazer poderá ou virá ou deve acontecer Quero mudar-me para o México Quero viver no deserto e ser o Francis Alice Artista plástico nascido em Antuérpia em 1959 Quero correr como eu, com uma câmara ao ombro contra tornados Só para lhes filmar o olho do furacão Quero estar em contacto com uma nuvem, uma só E com a terra Quero alcançar uma velocidade de 480 km por hora E percorrer distâncias imensas sem colocar os pés no chão E afinar-me com o centro do rumoinho, já sem fogo, quase cega Só para encontrar essa calma que, dizem, se encontra dentro de uma violenta coluna rotativa de ar em movimento Quero a possibilidade de redenção na tempestade Porquê? Não sei Vaidade? Fúria? Porque quer estar no centro do caos? Sento-me na plateia do Teatro Viriato para ver Gabo A peça que Patrick Morrisse ensinou para a companhia dançando com a diferença Sinto o ar frio do rumoinho inicial É a Gabo Figura fantástica, rumor da história silenciosa de quem vive equilibrado num permanente olho do furacão Sem nunca o atravessar Sem nunca dele sair Deixo-me levar até ao segundo rumoinho, agora de ar quente Não é só a hígia quem me faz falta Não é só a saúde, nem só a sanidade É o contacto permanente com a diferença Com a estranheza dos rumoinhos de vento dos meus pares Com a inevitabilidade das regulares correntes de ar Uma casa, para ser habitável, tem de ter portas e janelas Tem de deixar entrar o ar E, por vezes, tem de ser abalada por tornados Com artistas plásticos lá dentro, claro A filmarem o olho do nosso furacão Acabámos de ouvir Patrícia Portela em Boca a Boca Entrevista a Carla Augusto Realizadora do documentário Gabo Posso entrar aí? Este documentário surgiu de um convite do Dançando com a Diferença e do Teatro Viriato Para tentar perceber como é que as crianças poderiam, ou não, participar no processo criativo de um espetáculo Neste caso, neste espetáculo concreto que é o Gabo do Patrick Mure Tive desde já que não é um documentário do CUR No sentido em que, em verdade, não se procura uma resposta a uma questão Acabou por ser, acaba por ser, resultar num objeto Que não exprime uma verdade Nem que relata necessariamente o processo da participação das crianças Até porque Depois a realidade acabou por impor a sua própria verdade Que é esta situação da pandemia E subitamente as crianças que estavam envolvidas desde o processo de criação do espetáculo A meio do processo desapareceram Depois voltam a aparecer Mas, de facto, a realidade impôs essa verdade Que é As crianças nem sempre estão presentes nesses espaços de criação Portanto, este documentário acaba por ser quase De uma criação, um objeto criativo, poético Sobre o que é isso de criar De criar com crianças E de que forma é que elas estão presentes nessas criações O título do espetáculo, Gabo, posso entrar aí De facto tem a ver com essa questão primeira Que é Posso entrar nesse espaço de criação? Posso entrar nos teatros? Posso participar? Sim, o documentário acaba por ser Uma espécie de resposta poética É essa pergunta E no final Transformou-se numa resposta Em que Não diz claramente Ok, podem entrar Mas diz Como é que nesses processos de criação Como é que os processos de criação Podem acolher a entrada de diversos intervenientes De diversos participantes Num determinado momento Foi o grupo do Dançando com a Diferença de Viseu Num momento muito concreto Que estavam a fazer as audições Para os bailarinos que iriam participar Na criação Depois foi também o processo de entrada das crianças Como é que as crianças entraram Depois o próprio desenvolvimento A participação De mim própria Que assistia ao processo todo Dos bailarinos Que estavam a participar Então Depois no processo de criação Do ensinador Do Romulus Que estava a fazer a assistência ao movimento Novamente Depois mais tarde Das crianças Das câmaras de filmar Ou seja Como todos os elementos Podem ou não entrar Neste espaço Neste lugar de criação Que era a Gabo Portanto a Gabo responde A cada um deles E no documentário Isso está presente Como é que cada um deles Depois está dentro Desse processo de criação E está no objeto final Do espetáculo E sobretudo neste documentário Eu diria que os momentos Que me impressionaram mais E que foram verdadeiramente tocantes Aliás Eu senti-me absolutamente privilegiada De estar a assistir a todo este processo Estou muito satisfeita com o resultado E sobretudo porque Que não quis Não quis impor nenhuma verdade Nem quis fingir uma coisa Que não tivesse acontecido Acho que é um trabalho poético Isso é claramente Que exprime também uma Uma leitura muito pessoal Daquilo que é De todo o processo de criação da Gabo E da participação das crianças Eu já tinha ideias Quando eu fui convidada Para fazer este documentário Imagino que tenha sido Pela minha ligação à educação À educação artística das crianças E tenho trabalhado Nos últimos anos Essencialmente com projetos educativos E portanto Teria a partir dessa sensibilidade Para perceber Essa ligação das crianças E a forma como elas Podiam ou não participar Nos processos criativos Mas não sei se veio confirmar Aquilo que eu tinha pensado De alguma forma sim Mas não quis que o documentário Dissesse claramente Viesse claramente confirmar ou não Essas minhas disposições Isso também era uma Era a questão menos importante A questão da acessibilidade Foi muito importante Para já porque está No género da criação da Gabo Não é? Da inclusão Da questão da inclusão Na criação artística E esta Pronto Para além das questões práticas Da acessibilidade Que tem a ver Com a tradução Por exemplo Do espetáculo Para a linguagem gestual portuguesa Ou da necessidade De uma legendagem cuidada Do documentário A questão da acessibilidade Também prende-se Para mim Sobre esta questão Muito particular Também das crianças E da inclusão Aliás foi um trabalho Muito inclusivo Quer na peça da Gabo Quer no próprio documentário Ser inclusiva De permitir a entrada De posso entrar aí E permitir-se essa entrada Isso acontece durante o processo Mas depois também Durante o momento Da fruição do espetáculo Para quem está a ver De poder ter De ter formas de aceder À peça e ao documentário A Boca da Bilheteira Com Liliana Rodrigues Esta semana Gabo De Patrick Murray Para a companhia Dançando com a Diferença Deixa a sala de ensaios Para tomar conta Do nosso palco A partir de hoje E até sábado Serão realizadas Seis sessões De apresentação Deste espetáculo Entre elas Sessões escolares Tanto presenciais Como em streaming E duas sessões Para famílias No dia 11 Sexta-feira Às 21 horas E no dia 12 Sábado Pelas 10 e 30 Ambas terão Audiodescrição E interpretação Em língua gestual Portuguesa No final das sessões Para famílias Haverá ainda Uma conversa Com o público E a exibição De um documentário Sobre esta criação Gabo Posso entrar aí É o nome do documentário E é também A pergunta Que norteou A sua criação Com a realização De Carlos Augusto No dia 15 A partir das 19 horas A nossa sala Volta a aquecer Com o concerto Marimba Dos músicos Aldo Vino Munguambe E Vasco Fazendeiro Que interpretarão Quatro novas obras Dos compositores portugueses Ângela Lopes Cândido Lima José Carlos Sousa E Pedro Rebelo O concerto Será transmitido Em direto No site www.musicadaprimavera.pt Para assistir A qualquer um Dos espetáculos Poderá comprar Os seus bilhetes Preferencialmente Através do nosso site www.teatrovirato.com E para mais informações Sobre as sessões escolares Ou para fazer As suas reservas Poderá contactar A nossa bilheteira Através do número 232-480-110 Ou do e-mail Bilheteira Arroba Teatrovirato.com Saudações viriáticas E até para a semana Este foi o Magazine Do Teatro Viriato Em parceria Com a Rádio Jornal Do Centro E com o apoio Do BPI Fundação La Caixa O Teatro Viriato É uma estrutura Financiada Pelo Governo De Portugal Cultura E pelo Município De Viseu O Lectura É uma estrutura O 마�untê Para mais informações Isso favorece Conhece Com a Rádio Jornal